salve salve pessoal aqui é o house e bem vindos a mais um vídeo de minecraft zoo hoje a gente vai começar o projeto do safari galera a gente vai fazer os caminhos lá o pedaço a parte lá e talvez até a estrada de ferro mano nos trilhos do safari certo então é isso aí galera já deixa seu gostei se inscreve no canal e bora jogar bora lá aqui é o seguinte a gente vai vai passar a linha de trem e tá muito próximo do último episódio galera último episódio você aí que quer entrar na série que ainda não teve oportunidade que ainda não consegui colocar seu nome aqui fica esperto no último episódio eu vou abrir o parque né o zoológico e aí vou começar a chegar o pessoal né o público né e essa galera que vai chegar vão ser vocês então vai ser o dia que eu vou colocar mais gente aqui tá ligado eu vou dar uma fazer uma tour pelo parque e mostrar todos os convidados e aí vou aparecer os comentários de vocês então se vocês ainda não entrou até agora na série fica esperto aí no último episódio para deixar o comentário não no último né deixar comentário um um antes né ou seja no próximo vídeo já no próximo vídeo você deixa o comentário que aí no último episódio vocês entram como visitante certo mano e eu vou colocar bastante gente vai ser o dia que eu vou colocar mais pessoas vou ligar nossa mega fucking par nossa poderosa parzosa olha isso aqui mano olha esse aqui ó parece faca quente na manteiga irmão olha isso aí que delicinha de pá mano isso aqui que é pá meu você sai daí viu vocês porquinhos são muito sem vergonha eu falei o jubilu ele só aparece galera galera uau né jubilus seu infeliz deixa eu ver se eu tenho aqui uma cenourinha ó meu amor falou falou seu bonitão bonitão do papai bonitão do papai bonitão do papai vem aqui olha pra mim bonitão do papai um jubilus quer brincar com passarinho ele vai ficar por aí galera ninguém mata esse bicho não acho que só zumbi que mata mas não tá mais spawnando zumbi nem cripa nem endermano nem nada não tem mais esses bichos aqui no nosso porque é uma série voltada para construção né galera não é para ter esses bichos esses bichos não faz nem mas esses bichos não existe mano não sei se te avisaram mas esses bichos aí não existem ai boa fazer o caminho aqui assim e aqui a gente vai fazer uma ponte daqui até lá cara belezinha belezinha vamos puxar aqui nada muito é empriquetado não tá ligado galera só pá a gente vai fazer a estrutura no chão claro a ponte não vai ficar ligado assim aí galera era isso aqui mesmo certo agora simplesmente mano que a gente vai fazer vamos cobrir tudo isso aqui com vidro certo chegou a hora do travesseiro tá dormindo o travesseiro tá dormindo caraca mano a gente tá dormindo vamos lá travesseirinho vamos dormir bora dormir bora dormir boa noite travesseirinho aí o travesseirinho é dormindo demais parece a minha gata minha gata quem já viu minha gata galera colar no instagram lá galera nerd house só seguir lá vocês verem a foto da minha da minha gatinha da minha princesa e outras fotos que eu posto também do dia a dia às vezes né porque meu dia a dia dia é meio chato chato demais e é nóis agora vamos lá só colocar bloco roxo agora galera vai ficar esse buraco aí em cima vai mas depois sabe o que eu faço cubro com um já sei já sei o que eu vou fazer já sei já sei já sei já sei já sei já sei irmão eu acho que foi até isso que eu fiz no mundo de teste tá ligado porque caso eles não saibam tudo que eu faço aqui eu faço eu testo no mundo de testes tá ligado para não vir aqui e ficar fazendo lombança né galera e aí está a galera olha que louco certo completamos aqui a tabelinha pronto agora a gente tem que limpar para cá a gente vai ter que fazer o que fazer o que fazer uma curva no lugar para deixar os carros tá ligado deixa os carros enfileirado aqui a gente fecha aqui também e já conclui essa parte aqui não deixa rabo para trás né mano que eu não gosto de deixar rabo para trás tá ligado sabe o que que é isso galera aí é onde vocês vocês moram usa essa expressão deixar rabo para trás você tá fazendo uma coisa você não termina ela você deixa um pedaço dela para trás ali ó ó eu completei viu quem fala assim ó você deixou para trás lá você não fez a parte ali não ali eu completei falta fazer coisa ali falta falta fazer o chão de dentro do tanque o chão de dentro do tanque eu ainda não fiz o chão mas de resto eu completei sim bom aqui depois tem que colocar os postes né colocar um montão de poste a pessoal vem aqui ó como ficou bonito isso aqui ó eu gosto bastante do roxo viu galera por isso que eu fiz roxo agora aqui é o seguinte que a gente vai ter que tirar todas as árvores e deixar reto esse esse negócio aqui cara tá beleza vamos continuar a partir desse daqui mesmo né aqui já entra aqui já já continua a partir daqui mesmo beleza galera já fiz aqui o teto certo agora tô fazendo um detalhe aqui que vai ser a saída do local tá ligado certo aí a gente vai fazer vai descer agora aqui quem que é esse esse porquinho aqui é o jubisclayson é o jubilu velho não você tá me seguindo jubilu galera tá com fome fome jubilu tá com fome né jubilu tá com fome só pode tá com fome ó jubilu ó ó falou é mais que você volta aí tá fica por aí jubilu vai longe não hein fazer aquele pilarzinho ó que beleza ó show né ficou legal né aqui sim fala aqui sim fala aqui sim seria bom se tivesse uma um muro né um meio bloco exatamente igual esse slab só que de pé sabe até tem cara até tem deixa eu ver é você consegue fazer ele eu tenho certeza que faz mil bloco velho hahaha do que mod é esse aqui do tis em bits e bolecote bolecote aí sim mano nossa rosa é muito lindo cheiro galera é por isso que eu não jogo minecraft Vanilla velho Minecraft Vanilla eu não manjo vocês acredita galera se eu falar que eu conheço Minecraft uma palma na minha mão mas eu sou noob no Vanilla Vanilla cara só eu só eu só construo velho só construo só sei fazer isso cara as aquelas farm maluca lá não vai falar que não cabe tá bom aquelas farm maluca lá galera eu não não manjo nada velho nada eu sou muito noob naquelas farm muito que vai ser aquela velha aquela velha história do Rails vamos passar o Rails aqui mano certo agora a gente vai colocar os telhados e o chão velho deixa eu guardar essa ferramenta e aí galera tô fazendo tinha uma ideia aqui ó de circular o telhado mano será que vai ficar legal ah ficou hein galera ficou da hora hein velho que que vocês acham nossa ficou louco esse telhadinho mano eu vou circular tudo galera aqui eu vou por aqui aqui ó você vê até de já fazer um esse chão aqui ó esse bloco de concreto sem sombra de dúvidas é um dos blocos mais bonitos adicionados Minecraft isso aqui é Vanilla né eu pensei que era mod mas não é mod não é Vanilla velho é um dos blocos com certeza esse aqui é um dos blocos mais bonitos adicionados do Minecraft eu falo assim sem medo de errar mais bonito até do que o terracota que quando adicionou o terracota foi uma revolução nas construções né o que veio de construção colorida coisa linda quando adicionou o terracota mas esse bloco de concreto meu amigo meu amigo chega até me engasgar de tão delicioso que é esse bloco meu Deus pronto tá aqui tá feito tá bonito tá bacana isso aí aí aqui a gente vai cercar só só cercar só e já era porque aqui depois a gente vai fazer uma saída gente aqui e aí vai fazer a curva aqui e aqui vai partir o próximo esse aí bora lá fazer os trilhos lá que é nóis cara e os outros carros também né bom galera vamos colocar aqui mais alguns carros ó nossa mano tá bom um pouco ao lado se dane colei colei mesmo colei mesmo um de distância só é a mesma posição mas um pouquinho para frente olha lá é muito louco isso aqui mano caraca maluco tá indo mais cada vez mais para o lado é bem do lado mesmo do outro ó aí ó agora ficou show galera o lance é o seguinte eu vou tentar manter o ambiente o mais fiel possível tá ligado eu vou tentar não mexer em quase nada para para poder bater poder tá colocando esse trilho tá ligado vou eu vou tentar deixar o mais natural possível velho vamos ver E aí 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 A gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí solto mesmo, ó, tem vários bichinhos soltos que a gente pode visualizar andando por aí, tá ligado, ó vou deixar eles soltos mesmo, galera ó, os macacos e tal beleza? não vou fazer fechado não, vou colocar, mas aí eu vou colocar é, vou colocar uns dois ou três de cada agora aqui é o seguinte a gente vai fazer vai usar esse bloco aqui em alguns pontos, principalmente aqui assim nessas deixa eu ver, é, aqui exato nesses pontos aqui assim, ó e vamos passar o rail pra não deixar solto assim, né, abertão porque não faz muito sentido, né, galera, deixar o negócio abertão aqui nessa ponte e por não ter dado a volta na montanha eu tive que subir ela e aí tive que subir e agora tem que descer tudo que sobe tem que descer, então agora teve que baixar a bichinha, ó, aqui a gente vai colocar poste de iluminação e vamos colocar rails aqui, ó certo? beleza, galera, vamos colocar aqui o minecart certo? a princípio eu vou colocar aqui, aqui eu já vou colocar um bloco de de headstone que aí já já, já, já já sai como, daquele jeito, né, mano? esse bloco de headstone ele pega até quantos blocos? deixa eu ver nove blocos pra cada lado, será? meu, aí é bom, hein? aí é bom, hein? deixa eu pegar aqui esse trilho porque eu não tenho mais trilho eu já joguei tudo fora beleza, nove bloco a gente vai sair daqui lascado, queimando depois eu vou fazer um esquema aqui de um dropper pra você apertar o botão ele já colocar o minecart e ali quando acabar aqui também colocar um esquema pra tirar pra guardar o minecart, tá? agora a gente tá no teste mas eu vou pôr aqui um dropperzinho pra você botar o bicho aqui dentro e caixa pumba vamos lá subiu aqui tá beleza sobe tranquilo sai daqui, ovo aqui vai parar nossa, não parou? eu não tô botando pra frente, cara é porque tem um embalo, né? ele sobe e desce sobe e desce e aqui a gente vai apreciando as paisagens vai vendo, ó colocar umas girafas aqui bem grandona vai ser louco, hein, galera? caraca, ele tá no embalo mesmo, hein? os minecart são loucos, hein? bom, galera então é isso o vídeo de hoje vai ficando por aqui a gente fez aqui a parte onde vai ficar o safari fizemos a trilha do trem, né? a linha do trem ali que a nossa safari tem um trem mas é isso próximo vídeo a gente vai colocar os nomes tá, galera? do dos animaizinhos tá? e depois é o penúltimo vídeo próximo e depois a gente vai pro último vídeo que é quando a gente vai realmente abrir o zoológico e o safari isso aqui vai lotar de visitantes então vai ser a sua oportunidade de participar do último episódio da série como um participante aqui, tá ligado? um visitante aqui do parque e logo muito logo em breve a gente começa a série nova que vão ter muitas construções vai ser praticamente um farm view no Minecraft muitas muitas construções beleza? vamos construir uma fazenda gigantesca com tudo que tem na fazenda e uma cidade com muita coisa que tem na cidade também e vão ter eventos vão ter competições vai ser bem legal certo? é isso aí, galera espero que vocês tenham gostado deixa o gostei voadura de dois pé no like que nem tá aqui na barriguinha mole do house certo? cola aí cola esse botão do like se inscreve no canal mostra o canal pra todos os seus amigos na escola no trabalho aonde quer que seja se você gosta de Minecraft com mods mostra o canal pra ele beleza? e é nóis vejo vocês no próximo vídeo um vídeo de abraço e valeu e é nóis